A grande festa do verão nos Estados Unidos acontecerá na capital da música country, Nashville. SummerSlam! Uma noite mágica onde todos os títulos da WWE estarão em jogo. Prepare seu coração, faltam 12 dias para o SummerSlam. Só uma golfora ao lado de Roberto Figueroa está o Mr. Money in the Bank Theory. Poderá usar esse contrato contra o vencedor do combate entre Brock Lesnar e o Roman Reigns. Bob Lashley e Deary terão um encontro marcado pelo título dos Estados Unidos. Antes de eu rebentar com o AJ Styles essa noite, eu tenho algumas coisas que eu tenho que conversar. Estamos prestes a ter o maior SummerSlam de todos os tempos. Por que você pergunta? Porque eu vou recuperar o meu título dos Estados Unidos. E depois, eu vou usar meu contrato do Money in the Bank no que sobrar do Roman Reigns ou Brock Lesnar. Depois do combate... Calha a boca! O que sobrar deles no último homem de pé. Porque eu vou ser o campeão de tudo o que pode ser possível na WWE. Gritos de... Você fede, Theory! Vocês me amam. Mas todos sabemos que Brock Lesnar e Roman Reigns vão arrebentar completamente um com o outro. Se vocês não acreditam em mim, vamos ver o que aconteceu, o que os dois são capazes de fazer. Bem, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? O Brock Lesnar vem para a cidade e todos os coqueiros aparecem. O Brock Lesnar vem para a cidade e as baratas começam a aparecer. Olha, isso mostra que é uma oportunidade perfeita para eu usar no meu contrato. Eu sei que os coqueiros são altos. Eu sei que vai ser difícil, mas... Mesmo tendo me roubado o meu título do Money in the Bank... Não importa porque eu sempre consigo o que eu quero. Sim, o que? Porque é exatamente por isso que todos os superaços estão chateados comigo. Como o Roman Reigns. Brock Lesnar não me ama. Madcap Moss não gosta de mim. Os Irmãos Urso não gostam de mim. Vocês idiotas não gostam de mim. Dolph Ziggler não gosta de mim. É porque todos eles têm ciúmes de mim. E eu penso o seguinte, o Dolph Ziggler está se metendo comigo, como fez na semana passada, porque ele tem muitos ciúmes. Eles vão ver os ciúmes do Dolph Ziggler. O campeão dos Estados Unidos, Bob Lashley, formando uma dupla com o Riddle diante do Mr. Money in the Bank, Thierry e Seth Rollins. E apareceu o Ziggler, do nada, assistindo o combate. Oportunidade para o Thierry vencer usando ali o pezinho na corda. E o Dolph Ziggler tirou o pé dele. Atrapalhando ali o... Atrapalhando não, estava roubando ali, atrapalhando. Na sequência, ele recebeu o RKO, que decidiu o combate a favor do Riddle e do Bob Lashley. É, mas melhor está por ver, Roberto. Está legal. No cash! Está digníssimo. Boa noite. How pathetic. Patético. Eu disse how pathetic. Mas querem te saber? Olha só, olha pra mim. Por isso que ele tem ciúmes. Olha aí, olha aí. Falou muito, Thierry. E surge ele. O fenomenal... A.K. Siles! Esse sim, não precisa de mídia social, não precisa de fotinho. Futuro integrante do Hall of Fame. Thierry. Thierry. Você está aqui fazendo grandes promessas, não é mesmo? E eu acho que eu também vou fazer uma promessa. Qualquer coisa que aconteça, eu não sei mesmo mesmo. Você vai bater o Bob Lashley para os Estados Unidos. Ou... Use o seu contrato do Money in the Bay. Pouco importa. Sabe de uma coisa. Uma longa lista de super-aço, prontos para chutar o seu traseiro. A.K. Siles! 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 Thierry. Você está aqui fazendo grandes promessas, não é mesmo. E eu acho que eu também vou fazer uma promessa. Qualquer coisa que aconteça, não sei e lembro. Você vai bater o Bob Lashley para os Estados Unidos, ou use o seu contrato do Money in the Bay. Pouco importa. Sabe de uma coisa Eu já estive no Raw Já estou no Raw por menos de um ano E me transformei no mais jovem Campeão dos Estados Unidos E também o mais jovem Mr. Money in the Bank Então vou perguntar pra você Onde você estava depois Quando tinha minha idade Quantos anos você teve que trabalhar Para chegar aqui no Raw Enfrentando fazendeiros E no meio de fazendas Que ninguém assistia Mas eu Olha pra mim Eu sou uma sensação AJ Deveriam chamar a mim de fenomenal Eu sei o que é Eu sei porque você não gosta de mim Você não gosta de mim Porque eu sou jovem Não, 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 não Você não entende Olha, não tem tempo suficiente no Raw Para falar porque eu detesto você É mesmo? Eu tenho orgulho das minhas origens Me crescer no meio de gente simples E isso me fez quem eu sou hoje E o que é que é você? O que é que você é hoje? Um veterano velho Com ciúmes? Não, não Eu sou o cara Que está pronto Para colocar Respeito em você Olha aí o AJ Styles É isso aí Esse Terry se achando a última Bolachinha do pacote Olha, olha, olha Que surpresa A presença de Tom Ziggler Problemas para o Terry Doe mais uma De...